Fà-fà-fà-s Já jogando tiro pro lado Rebido teu sangue e eu nado Só fazendo trap cansado Boto esses mano de lado Me perguntam se eu fiz o pato Mato todo mundo no pato Mais um armadilha, my drip Take your soul now than I did Aqui não é beat nem grupo Respeita a cena seus puce Is子iu Tá afrostado tipo Rich the Kid Quando tomou em sua cãduliluzi Yeah Sm serve green Pink lean Mata todo mundo tipo Vorkind Lofer début Bet, bitch, real, li, hop